Mamãe Passou O Açúcar Em Mim, de Carlos Imperial E todo dia que agonia, não posso mais entrar na rua, meu filho era neném Não tinha talco, eu não passo o açúcar em mim Seria muito louco, que anda louco pra dar uma pitoca em mim E na verdade, na minha idade, eu nunca vivi tanto louco assim Eu era neném, não tinha talco, mamãe Passou O Açúcar Em Mim Eu sei que teve muitas garotas, botas gamadinhas em mim E todo dia que agonia, não posso mais entrar na rua, meu filho era neném Não tinha talco, não passo o açúcar em mim Seria muito louco, que anda louco pra dar uma pitoca em mim E na verdade, na minha idade, eu nunca vivi tanto louco assim Eu era neném, tanto metal Mamãe Passou O Açúcar Em Mim Mamãe Passou O Açúcar Em Mim E passou Açúcar Em Mim Mamãe Passou O Açúcar Em Mim Amém.